Nossa, onde? Eu tenho um todo o que, todo o que, os franceses, para a metropole. Depois, eu estou na região, eu estou na região, eu estou na região. Eu sempre estou na região, por um instante. Olha, 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 Nicolás, eu estou a convidado a depíter do Portable, olha, mas eu tenho certeza que a station que vai ao mesmo tempo, a DEDR, aqui, é o meu país que me vai, a DEDR, a station que vai ao direcionário, olha, da sua própria cidade, o meu amigo Nicolás, então, em Portable, olha, Nicolás, 14, em Portable, então, 73, em Portable, e a bom dia também, Nicolás, em Portable. Não, não é que isso não dá prazer, não. Você tá curtindo, hein? Ah, ok, já nem colocou a minha cor, já tá aqui me colocando aqui. Ah, agora que se entourne. Entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou. Entrou, 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 entrou. Ah, agora que se trouvê, a vis-à-vis Nicolas, malheureusement. Não importa, não é problema. Você tá ligado. Você tá ligado, entrou. no 4 de novembro de 2015, depois do violão orange que temos recebido na região de Hispana e na Bambardina. Então, como eu disse, há pouco de novo tempo, mas há muitas vítimas, muitas vítimas, mas há pouco de vítimas, há 13 ou 14 vítimas, e eu acho que há pouco de vítimas. Então, isso vai ser muito longo para nós. Uma longa vítima com o vítimas, com a 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 vítimas. Certo de Cachano, eu vou ter a questão de vítimas que você está fazendo. Em novo caso, já é o vítimas, já estamos emprostos. O que foi? É o vítimas que me atraíam assim, não é? O que foi? Não. Nós estamos emprostos. Tosto de Fátiz, não é? Nós estamos emprostos, eu vou ter no chão de vítimas, por mim. Nós estamos emprostos para a vítimas que nós também temos em origem à vítimas, e aí o 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